O Poder Judiciário de Mato Grosso publicou uma portaria conjunta que regulamenta a reabertura de prédios do Tribunal de Justiça e das comarcas. A retomada dos serviços na forma presencial será realizada de forma gradual, inicialmente com 40% do efetivo, a partir do dia 15 de junho. O juiz Érico Duarte, diretor do Foro da Comarca de Sorriso, detalha como procederá o funcionamento. Nós temos três prazos aqui que é bom que fique registrado. A partir do próximo dia 15, os servidores começam a fazer o trabalho presencial interno. Então aqueles servidores que estavam trabalhando na sua casa apenas em processos eletrônicos, podem vir no fórum também e começarão a trabalhar com processos físicos. Eles também terão sua movimentação. A partir do dia 29 de junho, receberemos no prédio também advogados, promotores, defensores, delegados, etc. E a partir do dia 20 de julho, se tudo correr bem e essa pandemia não avançar consideravelmente, a ideia é abrir para o público em geral. Esses são nossos três horários. E o atendimento, a partir do dia 15 de junho, seria das 13h às 19h, o público interno, né? E após, no dia 29 de junho, para advogados, das 14h às 18h. O diretor do foro também explicou a justificativa do Poder Judiciário de Mato Grosso na decisão de reabrir as comarcas do Estado. Nós estamos, dia a dia, recebendo as informações e tentando adequar da melhor maneira possível para congregar dois valores que são importantes. A saúde de um lado e a economia e toda a atividade produtiva da nossa sociedade por outro. Nós ficamos com as portas do prédio fechado por pelo menos 60 dias ou um pouco mais, trabalhando remotamente, mas os processos físicos precisam ser movimentados. Então, analisando custos, os benefícios também, tendeu por bem o Tribunal de Justiça começar também gradualmente, seguindo regras de segurança. Nós teremos medição de temperatura, temos todos os EPIs necessários para os servidores trabalhar. E a ideia é movimentar a justiça como um todo, sem causar pânico e problema de saúde na população. Érico Duarte também deixou claro que a decisão pode ser revogada em caso do aumento da proliferação do Covid-19. É mencionado, isso vai ser feita análise constante. A progressão dessa doença, para mais ou para menos, ela vai ser um fator de determinação para flexibilizar ainda mais ou, eventualmente, regredir, se for o caso. Esperamos que não, né? Tudo caminha aí para a volta da normalidade e esperamos que assim aconteça.